Isso é o que? Isso aqui é um... Tomando uma bandeira Um elefante Esse é o elefante Tomando uma bandeira Aqui vem uma gelata pequena E aqui é a coruja Coruja Ali é uma... Cobra Bonita essa peça, você aproveitou ela no tronco todo Aqui... Tronco de goiaba Tronco de goiaba Esse aqui é o camaleão Camaleão aquele ali Ali é o cirino Aquele ali é o da coruja E aqui é o escravo Vim de lá pra cá Aquele com filhão E o escravo né É o fazenda desse maior Interessante Aqui ali é o elefante O filhote Aqui é um filhotinho Ah, esse é o elefante A mãe e o filho Lá tem uma girafa Aqui é o... Interessante E aqui é a Ema né É Muito bom Tá certo Tá certo Tchau Tchau Tchau